Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Você aí, eu aqui, você e eu, eu e você, você e eu e você, como Tim Maia e eu, lógico, quilos e quilos a menos que ele, eu sou o professor Dandan e nós vamos trabalhar as competências da área de linguagens, códigos e suas tecnologias e será um grande prazer inenarrável. Eu aqui, vocês aí, nós dois, sempre juntos. Olá, olá, tudo bem, tudo bem, tudo bem, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu aqui, você aí, você aí, eu aqui, Dandan aqui e aí vocês aí. Tudo bem, eu sou o professor Dandan e vamos falar agora sobre uma nova área de conhecimento, na verdade. Estamos abrindo esta nossa área de conhecimento. Já que você, caro amigo, sabe, temos quatro áreas de conhecimento a ser trabalhadas, que serão trabalhadas aqui no nosso Enem, né? Então elas serão, as quatro a serem. Quais são? Matemática, vocês têm as aulas de matemática aí. Vocês têm as aulas de ciências da natureza, que engobam áreas de conhecimento da natureza, físicos, biológicos, químicos, essa relação que vocês terão aí. Vocês têm aí as aulas também de ciências humanas, que envolvem as humanidades, que envolvem lá história, geografia, filosofia, ciências sociais, né? As relações humanas, políticas, econômicas. É isso que vai acabar envolvendo lá. E agora estamos iniciando também uma nova área de conhecimento aqui, trabalhada pelo Enem, que é o quê? Linguagens, códigos e suas tecnologias. Como assim? Linguagens, códigos e suas tecnologias. Olha só, vamos trabalhar aqui, neste nosso momento, a seguinte relação. Ah, é língua portuguesa. Não é exatamente língua portuguesa, tudo bem? É língua portuguesa, mas também, além disso, é um monte de outras coisas, certo? Então, antes da gente abrir essa nossa competência 1, por quê? Vamos começar essa área de conhecimento com a sua competência de número 1. Porém, a gente vai explanar um pouco e falar dessa relação que a gente tem. Poxa, o que vai ser isso? O que são as linguagens, os códigos e as suas tecnologias? Nós vamos trabalhar sobre a linguagem. Nós vamos trabalhar sobre a comunicação. Qual linguagem e qual comunicação? Todas as linguagens, todas as comunicações. Ou seja, nós vamos trabalhar com tudo aquilo que nos diz algo. Essa é a relação que a gente vai ter neste nosso momento aqui, nesta nossa área de conhecimento, tudo bem? Como assim? Tudo, tudo, gente. Linguagem publicitária, linguagem artística, linguagem literária. Nós vamos trabalhar sobre a linguagem corporal. E nós vamos trabalhar sobre a linguagem do dia a dia, a linguagem técnica, a linguagem da internet, visual, sonora, textual. A gente acabar trabalhando neste momento é um pouco, essa área, vocês vão perceber, ela é um pouco abstrata muitas vezes. Parece que a gente fala coisas que não tem muito a ver, mas a gente entra na questão social, na questão humana, na questão econômica, de transformação, na questão histórica. Tudo isso vai fazer o que, gente? Tudo isso vai também se relacionar com essa nossa área. Tudo isso tem a ver com aquilo que a gente precisa passar. Por quê? Porque todas as questões humanas, tudo que a gente vê, tudo que a gente vivencia, acaba também de algum modo, né? De um modo grande, pequeno, uma grande interferência, uma pequena interferência. Tudo isso acaba se relacionando com a comunicação. Tudo isso acaba se relacionando com a informação. E é aqui, neste campo, que a gente acaba trabalhando, certo? No campo da saúde, a gente acaba trabalhando no campo da educação física, no campo dos exercícios, no campo das danças, no campo do teatro, no campo do cinema, né? No campo social, de preconceitos ou não, certo? A gente acaba trabalhando aqui no campo até de conhecimentos específicos, ou seja, astrológico. A gente entra aqui em mapas, a gente entra, certo? Na questão de temperatura, se está quente, se está frio, nos diversos tipos de mapas. A gente acaba trabalhando aqui com quadrinhos, a gente acaba trabalhando com as tirinhas, a gente acaba trabalhando, né? Com pichação, a gente acaba trabalhando com a arte de rua, a gente acaba trabalhando com a questão do trânsito e como isso envolve emocionalmente, né? E socialmente as pessoas, a sociedade. A gente acaba trabalhando, você fala, nossa, com tudo isso, é com tudo isso que a gente vai trabalhar, né? E acaba trabalhando ao longo das nove competências dessa área, né? Então, o Enem, ele dá para nós uma gama, né? Uma possibilidade gigantesca de trabalho. É como se a gente trabalhasse sobre tudo, como a gente, é como se a gente, de certo modo, em vários momentos, divagasse. E vocês vão ter essa sensação em alguns momentos, né? Antes já te colocar dentro desse, meio que você fala, nossa, mas ele não está falando, né? De língua portuguesa. Por quê? Essa área não é apenas de língua portuguesa. Essa área é um pouco mais ampla, muito mais ampla, na verdade, certo? Então, parece que a gente está falando de algo que não é da área de língua portuguesa. E é verdade. Em vários momentos, falaremos de coisas que não são dessa área, que vão para outro campo, que vão para outro caminho. E é essa relação que a gente tem aí, gente. Neste momento, é isso que é importante você perceber. E a gente vai tentar te colocar dentro desse contexto, a gente vai tentar te colocar dentro desse processo, tudo aí, do que são as linguagens, né? Dessas relações todas aí, de comunicação, das relações, das possibilidades, dos pontos positivos e dos pontos negativos. Do quê, gente? Da comunicação e da tecnologia. Nós vamos falar da importância disso na nossa vida, das transformações disso na nossa vida. Nós vamos falar aqui, nessa nossa área de conhecimento, das interferências e da modernidade e do que isso impõe na nossa vida, de como a gente se relaciona e como mudamos o nosso comportamento com tudo isso. Tudo bem? A gente fala disso. Só que a gente fala aqui, nessa área de conhecimento, ou seja, nessa questão das linguagens, aqui no Enem, né? Ou seja, para o Enem, a gente vai falar também dos estrangeirismos. Ou seja, a gente vai falar da língua, que não é a língua portuguesa, mas é a língua inglesa, é a língua espanhola, certo? E até interferências, estrangeirismos, né? Os nossos hibridismos, ou seja, relações de outras línguas na nossa língua. Ah, falamos nisso? Falamos nisso também. Por quê? Porque nós vivemos a toda hora com as palavras estrangeiras para nós e nós as aportuguesamos. Não, nós as abrasileiramos. Vocês vêm aí lá no shopping, vocês vêm aí nas portas das lojas, vocês vêm nas pizzarias, ou seja, não é entregue. Entregamos em casa, rápido, é delivery. A gente vê toda hora as lojas, promoção, 50% off, né? A gente tem aí o deletar, né? Que era do latim, que foi trazido pela informática novamente. Então, a gente tem essas influências e essas referências também na língua. Ah, trabalhamos com isso também? Trabalhamos com isso também, certo? É aqui, nesta nossa área de conhecimento, que a gente vai trabalhar com o quê, gente? Com a linguagem do corpo, o corpo, o corpo fala, o corpo se movimenta, o corpo se relaciona. Então, acabamos trabalhando também com tudo isso, do corpo, com as nossas expressões, a expressão facial, a expressão corporal, se eu estou triste, se eu estou alegre, né? Se eu estou dançando, se eu estou correndo, se eu estou me movimentando, né? Essa questão toda do corpo falar, né? Ou seja, eu vivo pelo corpo, então, a linguagem do corpo é extremamente importante, as expressões, né? A linguagem de sinais aí, certo? Dos surdos. Tudo bem? Então, a gente acaba também trabalhando com isso. Acaba trabalhando, olha só, com questões de saúde também. Caramba! Sim, o corpo, a vida, eu vivo pelo corpo, logo eu preciso de saúde. É a ideia de prevenção, é a ideia da gente... Tudo que a gente sabe, né? E o Enem acaba se relacionando aí. Se eu estou doente, se eu tenho uma doença grave, certo? Aguda, uma doença crônica. O que eu posso fazer? Como eu posso fazer? Como eu não posso? Como a gente se relaciona com tudo isso? Né? Que ideia que a gente acaba tendo aí, né? Dentro desse contexto todo, dentro dessa referência toda aí. Como é que a gente faz? Certo? É essa a grande questão que a gente tem aí. Tá certo? Como eu previno doenças, alimentação, equilíbrio na minha vida, descansar, dormir bem? Opa! Dormir bem, aí é o grande ponto, né? A gente muitas vezes não dorme bem. A vida moderna, a vida corrida é trabalhar e estudar e vai... Não dá. Então, a gente tem isso. Saúde, prevenir, né? Ou seja, não ter uma vida sedentária, andar, andar, correr, certo? Se movimentar, fazer exercícios. Toda essa relação, a gente acaba trabalhando aí com isso também, né? A gente acaba também, de certo modo, tendo isso, né? Numa das nossas competências aqui dentro, numa das nossas áreas. Então, você vê, é amplo. Aí a gente fala da arte. Oh, da arte! Sim! A gente fala de dança aí, com o corpo, mas a gente fala da dança também, quanto arte, certo? E a gente vai falar desse corpo, dessa dança, dessa relação, a gente fala de arte. Arte? Sim! O que é arte? A arte visual, a arte sonora, a música, certo? Então, a gente tem as músicas, certo? As clássicas, as populares, eruditas, as cantadas, as que só tem instrumentos, tudo bem? Essa relação toda aí. Então, a gente fala de música, de dança, de teatro, certo? De cinema, a gente fala de pintura, de escultura, tudo bem? A gente vai falar aí de todas as expressões artísticas também. Ah, por quê? Gente, arte também é uma expressão de linguagem, linguística, também é uma expressão de comunicação. No início, os homens acabavam, começavam, e eles vão se relacionando através do quê, gente? Através das artes. Então, a gente fala disso também aqui nessa competência, nessa área de conhecimento aqui, na verdade. Temos uma competência para isso, para falar da arte, para falar dos seus diversos momentos, do homem ao longo da história, como é que ele foi se relacionando com tudo isso. Tudo bem? Caracas, falamos de tudo isso? Sim, falamos aí, certo? De tudo isso, dessa condição, dessa expectativa, dessa coisa toda que nós temos aí, que é a nossa arte, tudo bem? Lá no interior, a gente fala arte, então a gente acaba tendo isso, certo? Então, da arte também. Caramba! Nossa, então tem possibilidades demais essa área de conhecimento? Sim, possibilidades demais, né? Nas nossas linguagens. Mas nós também teremos uma linguagem, que é a linguagem literária. Caramba! Literária, sim. A gente vai falar de livros, de literatura, dos momentos históricos, literários, da importância de um livro, de uma expressão artística para aquele momento. Um artista, um escritor, um poeta, ele não está fora do contexto, ele não está fora do mundo. Ele está dentro do contexto, dentro do momento, dentro da relação artística. E aí, por isso, com isso, o que que acontece? Ele vai expressar e ele vai se relacionar de formas diferentes. Por quê? Porque o homem, ao longo da história, vai mudando política, econômica, socialmente, culturalmente. Logo, os livros vão mudar, as expressões vão mudar. O que os homens pensam de determinado período, também mudam. Qual é a importância de uma obra para uma época, certo? Da Ilíada, lá no mundo clássico. Qual a importância, olha só, gente, da Divina Comédia de Dante, lá do nosso Renascimento. Qual a importância dos Lusíadas, ali do Camões, em 1572, ali no nosso mundo classicista, em Portugal, a chegada do Renascimento. Olha aí, qual a importância de Padre Vieira, lá no século XVII, o nosso seiscentismo que a gente tem, Padre Vieira, com toda a sua crítica, com toda a sua obra, os seus sermões, as suas cartas, sua obra absurdamente fantástica. Qual a importância de um Machado de Assis, para o seu período, no final do século XIX, dessa questão toda. Qual a importância de um Eça de Queiroz, de um Ester, de um Estendal. Tudo bem? Dumbaud Ler, no final do século, este simbolista. Qual a importância de um Dostoyevsky, lá na Rússia, no final do século XIX. Qual a importância e qual a referência que a gente tem um Mayakovsky, também na Rússia, na Revolução Russa. Certo. Em 1917, a importância de um Drummond, aqui no Modernismo Brasileiro, de um Manuel Bandeira, de um Mário de Andrade. E qual é o seu papel social, ali, em tudo isso. O Fernando Pessoa, na literatura portuguesa. Tudo bem? A importância desses caras. Vitor Hugo, na Revolução Francesa. Então, a arte, a literatura, essas expressões, são extremamente importantes para nós. Nós vemos isso. A arte, a literatura, elas se envolvendo com os momentos históricos, políticos, econômicos. E elas expressam o que o homem sente naquele momento. É uma linguagem extremamente importante e interessante. Para nós. Caramba, é verdade. É verdade. Nós temos isso aqui neste nosso momento. Tudo bem, gente? Então, a gente vai se relacionando com todos esses momentos, desse meio todo, nessa questão toda nossa aí. Tudo bem nisso? Então, bacana. Temos isso aí agora. É aqui, também, que a gente fala. Caramba, falamos de tudo isso. Sim. Falamos, também, da linguagem. Certo. Que linguagem é essa? Da língua portuguesa. Nossa língua. A língua portuguesa, brasileira. A nossa. Certo? E nessa língua portuguesa, a gente fala das suas características. A gente entra também, você vê, em linguagens, também a gente vai falar da língua portuguesa. A gente fala da sua questão gramatical, da sua importância, da questão da linguagem normativa. Ou seja, a norma culta da língua portuguesa, o português padrão, os seus momentos de uso. A importância do homem, do ser humano, do candidato do Enem, do aluno, do homem social dominar isso. Como assim, o homem social? A gente, enquanto seres sociais, a gente tem momentos em que o uso disso é extremamente importante. Então, a gente trata disso. A gente trata dessa relação também, aqui nessa nossa área de conhecimento. Então, a gente vai tratar, caramba, disso também? Sim, gente. Certo. A ideia da tonalidade, da pontuação, de como a gente articula as palavras, de como a gente relaciona as palavras, aqui os termos, as colocações, a sintaxe, a gente tem aí a concordância, verbo nominal, a nossa regência. Tudo isso é extremamente importante e tudo isso acaba sendo também trabalhado aqui neste nosso momento. Tudo isso acaba sendo trabalhado onde? Nesta nossa área de conhecimento aqui. Caracas, é assim que sim. E aí, diante deste momento, a gente trabalha essa língua, as suas nuances, as suas questões, as suas expressões. E a gente entra também dentro de uma questão que são os códigos. A gente trabalha com códigos. A gente trabalha com símbolos. E tudo isso acaba sendo também linguagem aí. Códigos, símbolos? Sim. Eu vejo um quadro, eu vejo um mapa, eu vejo aí uma imagem, eu vejo uma mulher grávida comprando roupas azuis. Eu acho que aquela criança que vai nascer é um menino. Então, eu tenho códigos, eu tenho contradições, eu tenho oposições. Então, o Enem vai te dar essa relação toda da oposição para você identificar. E nós vemos oposição na linguagem. Nós vemos termos, expressões, imagens, tá certo? Conceitos que são totalmente diferentes. E nós também acabamos trabalhando com tudo isso. Com toda essa relação aí da língua. A língua é arbitrária. E além dela ser arbitrária, ela vai opor ideias, ela vai opor expressões, ela vai opor situações. E é com isso tudo, diante disso, que a gente acaba trabalhando aí também. A gente acaba se relacionando aí agora, neste momento, aí também. Tudo bem, gente? Então, olha só. A gente acaba tendo essa ideia, essa referência e essa relação totalmente aí agora diferente. Tudo bem, gente? Então, essa é a questão que a gente tem também, né? Nessa língua, nas expressões, nas relações, né? De como o homem vê de modos diferentes todas as circunstâncias e exposições aí, certo? Na nossa vida aí. O que que acontece também, além disso e com tudo isso aí? A gente tem também essa linguagem do homem. Por quê? Porque a gente fala da língua, da língua gramatical, da língua textual. Mas a gente fala dessa língua que fala. A língua é algo vivo. A língua se transforma, né? A língua se perde. A língua se relaciona de modo fantástico aqui. E aí, isso é o bacana da língua, né? Eu nem quero que você perceba justamente isso. Que a língua é algo vivo. Que ela se transforma, né? Que depende de circunstâncias. Que ela depende da situação. Que ela depende de momento. Que ela depende da pessoa com a qual você está falando. Certo? Por quê? Porque dependendo da pessoa com quem você fala. Certo? Você fala de maneira diferente. Agora, depende também da situação. Depende do grau de intimidade. Certo? Depende da formalidade do momento. Certo? Então, isso é também para nós, né? De grande importância. Por quê? Isso é aqui, né? Para nós, de grande importância aí. Olha só. Você não fala da mesma maneira com o seu pai, com o seu irmão, com o seu amigo antigo, com o amigo novo, com o professor, quando vai procurar emprego, quando tem uma reunião formal, quando está fora do trabalho com os amigos. Então, a cada situação e a cada circunstância, você usa aí uma linguagem diferente, né? E uma fala diferente. No telefone, você se expressa de maneira diferente. Você lá, quando manda uma mensagem de celular, você fala de maneira diferente. Quando você manda um e-mail, você fala de modo diferente, escreve, né? Ali de modo diferente. Quando você vai às redes sociais, você faz isso de modo diferente. Então, aqui a gente acaba trabalhando com tudo isso. Certo? E dentro disso, né? Dessa questão de diferença, de circunstância, que depende do momento. Eu vou perguntar algo para um senhor de terno gravata, de uma maneira, eu vou perguntar algo para alguém que está de boné, um jovem, é também diferente. Aí, as pessoas de região para região também acabam falando, se envolvendo, se relacionando de modos diferentes. Certo? Como assim? Você está nos vendo aí. Dependendo do lugar que você está, você se relaciona aí com a linguagem de modo diferente. Como assim? Eu abro o e, eu tenho o e, eu vou para o e, eu tenho o o, eu tenho o o, né? Eu tenho aqui o telefone. Em alguns lugares do Brasil, a gente vai falar o quê? O telefone. Certo? Então, a gente tem essa questão toda de abrir as vogais. Essa é uma característica regional. E aí, o Enem também trabalha com essa questão toda das diferenças regionais, da diversidade linguística, né? Ou seja, a língua é diferente em cada lugar em que ela ocorre. Tudo bem, gente? Ela ocorre aí, no lugar que é mais central, né? Que é mais corrido, ela vai ser mais rápida. No lugar interiorano, ela é mais lenta, muitas vezes. Mas nós temos as variações linguísticas. Em São Paulo, capital, falamos de um jeito, certo? No interior de São Paulo, falamos de outro jeito. Várias outras maneiras. Tá certo? Fala-se aí. Aquela, falar do caipira. Aí sai de São Paulo, vai para o Paraná, fala de outra maneira. Certo? Aí a gente sai do Paraná, vai para o Rio Grande do Sul, fala de outra maneira. No Rio de Janeiro, é diferente de São Paulo. E isso é mais arrastado, né? A gente tem lá os R's e os S's. O R é arranhado e o S é chiado, né? Os caras estão, certo? Meu irmão, certo? Por que amor? Então, a gente tem isso. Em São Paulo, a gente fala mordor, certo? Então, você tem tudo isso, né? No interior, principalmente. Aí você vai para Minas. Minas é muito grande, né? Tem o mineiro do Bucadim, tem os outros aí, certo? O mineiro de Itajubá para lá, ele acha que é carioca, né? E aí tem o mineiro lá do norte, que é meio baiano. Então, você tem essa referência, né? Com a língua toda aí. E é com isso, e é desse modo, que a gente acaba trabalhando nessa área de conhecimento. Tudo bem, gente? Nessa relação aqui toda aí. A gente trabalha também, olha só, imagina, a linguagem da Bahia. Nossa, lá fala diferente. Sim, é a diversidade linguística, né? A gente tem lá na Bahia, né? Bainô, meu rei. A gente vai para Pernambuco, a gente... Certo? A gente corre, né? Corre, corre. Aquela coisa extremamente rápida. A gente vai para o Maranhão e fala um português coloquial na rua muito, não só um pouco, muito mais próximo, certo? Da norma culta lá. E aí isso explica a questão histórica. Como assim explica a questão histórica? A gente vai ter o estado do Maranhão, né? São Luís, como um estado que fala mais próximo e que tem mais referências portuguesas. Porque a colonização portuguesa foi mais forte. Aí tivemos lá a invasão holandesa, né? Então, há uma forte carga de impressão de força. Ali para quê, gente? Para que o nosso estado do Maranhão continuasse nosso, continuasse português. Nosso não, né? Os portugueses. Então, vão imprimindo. E aí essa carga, ela é grandiosa lá em Portugal. No azulejo. A carga da característica, né? No azulejo, na arquitetura, no modo de viver, na fala. Isso seguiu-se até depois. Então, há uma forte impressão ainda na fala que você percebe lá. Tudo bem? Percebemos isso, né? Essa visão, essa questão portuguesa, valorização e tudo mais, no livro Curtiço. O livro Curtiço, de 1890, do Aloysio Azevedo, vai falar justamente disso, né? Ou seja, o Aloysio Azevedo, maranhense e seus pais portugueses. Logo, o português é maioral e o brasileiro, ele está ali diminuído, né, gente? Ele está ali, certo, abaixo. A relação é justamente essa aí pra nós. Tudo bem? Então, você tem lá, né? Em cada lugar, a gente fala de uma maneira. E o Enem quer que você perceba a língua, certo, portuguesa como algo plural. Não algo fechado, mas algo vivo, que muda, que se transforma. Através do tempo, ela vai se transformando. Temos a variação regional, temos a variação de gíria, temos a variação socioeconômica. Dependendo da condição socioeconômica de cada um, vamos expressar a língua, certo? A linguagem de maneira diferente. Tudo bem? Isso a gente sabe aí. A gente tem a variação de idade, a variação etária. O que é isso? Variação etária. Dependendo da nossa idade, né? A gente fala de maneira diferente. Temos a variação também, gente, acadêmica. Dependendo do grau de escolaridade que você tem, né? Que a gente tem, a gente vai expressar a linguagem de formas diferentes. Então, essa é a grande questão que a gente tem aí também. E a gíria, o internetês, que já é considerado, né? Uma variação, esse internetês, ele já é uma variação da língua portuguesa. Tudo bem? Caramba, é. Sim, gente. Por quê? Porque os jovens, principalmente, vão escrevendo isso já no caderno. O modo como eles escrevem lá na internet, no computador, lá no celular, eles também acabam transferindo isso para o caderno, acabam transferindo isso para os seus textos, para as suas redações, certo? E até para as suas provas aí. Sendo assim, não que isso obrigue, mas a língua expressa, tá certo? A identidade de um povo. E aí ela vai sendo colocada, vai sendo, certo, trabalhada nisso e depois ela é inserida, né? Não automaticamente, mas ela vai sendo inserida aos poucos, de modo social. Ela vai ficando encarnada, incrustada na língua e depois não há como sair. E depois ela acaba sendo englobada, né? Não tem jeito. A língua faz isso, certo? Já que ela é uma construção humana, social, né? A comunicação. E aí a gente acaba tendo essa língua colocada, essa língua inserida. Aí essa língua da internet, do computador, das redes sociais, do celular, da rua. Tudo isso vai dando uma grande mistura e que essa mistura dá no que? A gente vai dar aí na nossa linguagem. Na verdade é isso, certo? Que nós vamos acabar tendo aí também, certo? Nessas várias variações da diversidade. E a língua muda ao longo do tempo, né? A gíria da sua avó foi diferente da gíria do seu pai, certo? Se você tem aí na casa dos 30 anos, você tem uma gíria. Se você tem aí na casa dos 20, você tem outra. Na casa dos 15, você tem outra. Então são os modos, né? Os grupos também fazem cada uma a sua linguagem, certo? Então um grupo lá de, sei lá, certo? Um grupo, não um grupo de pessoas, né? Ali exatamente, mas é uma tribo, falando na linguagem dos jovens, é uma tribo que gosta de determinada coisa, né? Ou seja, você tem lá a tribo do rock, o pessoal que gosta do rock, tem uma linguagem. O pessoal que gosta do rap, tem outra linguagem. O pessoal lá do futebol, tem outra linguagem. O pessoal do forró, tem outra linguagem, certo? O pessoal do funk, acaba tendo outra linguagem. Tudo bem? Por quê? Dentro desse contexto, dentro desse processo, eu vou expressar a minha identidade através da minha linguagem. E por que não existe falar certo ou falar errado, né gente? Dentro de tudo isso aí. Porque se eu estou expressando, falando, né? De acordo com o grupo ao qual eu me identifico, como é que alguém pode dizer que eu estou falando errado? Se na verdade, esse meu falar expressa a minha identidade. Então isso quer dizer que o que eu estou falando é errado, e a minha identidade é errada. Ou seja, eu estou todo errado aqui. Isso não existe. Então o que existe é falar adequado a uma situação. Então eu sou de um bando, eu sou de um grupo, eu sou de uma tribo, e eu me comunico com eles daquela maneira. Naquele contexto, naquele momento. Como? Daquela maneira deles ali. Aí eu venho falar com os meus pais, são meus pais. Eu me comunico com eles de outra maneira. Eu adequo a minha linguagem ao meu contexto. Então, o Enem quer que você perceba isso agora, nesse momento de linguagens. Que a cada momento você utiliza um tipo de linguagem. Ah, é uma reunião? Vou utilizar outra. É o meu amigo antigo? Vou utilizar outra. Ah, é uma pessoa que eu quero conquistar. É uma pessoa que estou apaixonado, que eu quero para mim. Eu vou falar de outra maneira. Vou me relacionar de outra maneira. Vou escrever de outra maneira. Escrevo uma carta para minha mãe de um jeito. Certo? Para um amigo antigo de um jeito. Para um novo amigo de outro jeito. Para o meu chefe. Lá para o meu superior. Essa carta acaba sendo escrita de outro jeito. Ou seja, de outra maneira. Com outras palavras. Com outras colocações. Alguém que eu me relaciono há muito tempo. Uma pessoa, uma mulher. No meu caso. Dentro disso. Se é uma mulher que eu me relaciono há muito tempo. O que eu faço? Certo? Eu tenho uma linguagem. Eu tenho um certo modo de me interagir com ela. Agora, se uma pessoa, uma mulher que eu começo a me relacionar com ela. Agora, certo? Eu vou me relacionar com ela de outro jeito. Eu tenho o maior cuidado. Né? Então, olha só os casais. Os casais mais antigos. Eles têm mais intimidade. Eles têm um modo de falar as coisas. Ou eles falam algumas coisas que não falaram eu antes. Aí, os casais novos, jovens. Certo? Ou não jovens, mas que são recentes. Quando você começa uma relação. Você tem mais cuidado. Você não fala algumas coisas. E você fala algumas coisas que você não fala com o passar do tempo. Ou seja, todo um galanteio. Todo um romance. Toda uma situação ali de enamoramento. De paixão. De tratar bem a pessoa. Essa coisa toda você tem no começo. E depois, gente? Depois isso acaba. Isso é terrível, né? Então, essa questão da linguagem trabalha também disso. Conforme certo o seu grau de inserção. O seu grau de relacionamento em algo. Né? Ou numa situação. Você vai expressado de uma maneira. Né? Você conversa sempre com o seu amigo pela internet. Aí o seu amigo foi ao banheiro. Sei lá. Ele saiu. Foi ao mercado. A mãe dele está em frente ao computador. Você pergunta algo. E a mãe dele quer se passar por ele. Ele escreve lá. E ela não está acostumada a mexer na internet. A ficar falando ali. Você percebe que não é o amigo. Que é a mãe. Por quê, gente? Isso foi questão do Enem já. Certo? Porque ela não tem um grau de inserção muito grande. Na internet. Nas redes sociais. E a pessoa quando não tem esse grau. Ela escreve todas as palavras. Com todas as letras e acentos de pontuação. Ali é um ambiente de uma linguagem. Certo? Rápida. Dinâmica. Então você não usa isso. Então a gente acaba percebendo. Então essa é a questão que a gente tem aqui também. Né, gente? Nessa área de conhecimento. De linguagem. Os códigos. E suas tecnologias. Certo? Então a gente tem essa questão toda. Que a gente vai trabalhando ali. A inserção. A relação. O tipo de linguagem. O momento da linguagem. Quando eu uso. Com quem eu uso. Como isso muda. Como isso vai acontecendo aí. Você. Que tem aí na casa dos 20. 20 e poucos. Você consegue perceber. Nossa. Quando eu tinha 12. Eu falava de uma maneira. Que era a maneira do meu grupo. Depois com 14. Eu tinha outra maneira de falar. Depois com 16. Outro. Com 20 e outra. Agora que eu tenho 25 e outra. Você que já passou. Que está com 30. Você falou. Nossa. Agora eu tenho outras expressões. Outro linguajar. Outra relação. Você que já está nos 40. Você também percebe essa relação toda. Essa mudança. Essa transformação. É isso que o Enem quer que você perceba. A língua é algo vivo. A língua é algo que se transforma. Igual lá. Falávamos. Vossa. Mercê. Vossa. Mercê. Você. Você. C. C. O. E aí a gente vai mudando tudo isso aqui. Tudo bem gente? E que as palavras não precisam ter um nome só. Eu tenho mandioca. Eu tenho aipim. Eu tenho uma caixeira. Certo? Eu vou ter farol. Semáforo. Sinal. Sinaleiro. Então a gente vai mudando. Isso. É criança. É guri. É piá. É pivete. É moleque. Então em cada lugar do país. Em cada circunstância. Em cada idade. Em cada situação. Em cada momento. Histórico. Em cada grupo. Tá certo? Em cada contexto social. Em cada extrato socioeconômico. Eu vou expressar isso de uma maneira diferente. É isso que o Enem quer. Na verdade gente. Que você perceba. Essa é a relação que nós precisamos entender aí. Tudo bem? E além disso. Dessa coisa toda. É que você perceba. O impacto da tecnologia. Aí na sua vida. Ou seja. O Enem quer que você perceba. As tecnologias da comunicação e da informação. Tudo que existe. Todas as tecnologias. Todas as máquinas. Todas as benfeitorias. Essa possibilidade que nós estamos tendo. Ele quer que você perceba. O que? Como isso funciona. Como isso transforma a sua vida. Como você utiliza isso. Quais as relações que a gente tem com tudo isso aqui. Qual o impacto da tecnologia na nossa vida. Quais os pontos positivos. Falaremos sobre isso. Quais os pontos positivos da tecnologia na nossa vida. Quais os pontos negativos da tecnologia na nossa vida. Essa é a grande questão que a gente acaba tendo aí. Certo? Como assim? Essa relação toda. Essa gama da linguagem. Então, ou seja. Você entender as linguagens. Linguagem é algo amplo. É algo maior. É a linguagem corporal. Artística. Literária. É a linguagem. Certo? Aqui do dia a dia. É uma linguagem culta. Né? É. Essas linguagens. É a linguagem do corpo. Tudo bem. A linguagem lá. Publicitária. É uma linguagem. Tá certo? Aqui comercial. É uma linguagem. Tá certo? É esportiva. Qual é a relação que a gente tem com tudo isso? Então, ele quer que você perceba, né? As linguagens. É uma linguagem social. É uma imagem. É uma ação de preconceito. É uma relação, tá certo? Extremamente nova que a gente acaba utilizando aqui. Então, essa é a grande questão que a gente acaba tendo. E que o Enem quer que você perceba. Códigos. Né? Tudo lá nos dá um código. Quando eu vejo algo, esse algo me lembra, né? Uma ideia. E aí, isso é o quê? Isso é uma linguagem. Né? Isso, na verdade, é um código. Né? Que vai ser transformado em linguagem. E que só é dessa maneira. Porque é social e porque a gente aprende. Tudo bem? Então, essa é a grande questão que o Enem quer que você perceba agora. Né, gente? Neste momento aí. Né? Que tudo ali que eu tenho, né? As relações, elas são como se fossem um código. E nesse código, nessa questão toda, né? Eu tenho de ver. Qual o significado? Por que isso existe? Qual a importância disso na minha vida? Né? Essa é a grande questão que a gente tem aí com os nossos códigos. Com os nossos símbolos. E até o alfabeto, e até as letras, e até as palavras, se a gente olhar, a grosso modo, são códigos, né, gente? São símbolos, né? E a gente entende isso porque é uma questão social. Tudo bem? Não é uma questão individual, é social, é coletivo. A linguagem é isso. Os códigos também são assim. Porque senão, cada um tem um código. Aí não adianta nada. Certo? E aqui também, o Enem quer que você perceba o quê, gente? Certo? O Enem quer que você perceba, né? É as tecnologias. As tecnologias que possibilitam tudo isso. Né? Como assim, tecnologia? Ah, o telefone. O telefone facilita. Ele liga as pessoas? Ele liga, ao mesmo tempo desliga, né? Até uma referência à ideia do telefone de ligar e desligar. Por quê? Porque eu converso com alguém, mas isso não quer dizer que eu queira estar com esse alguém. Certo? Conversando de longe. Então, ao mesmo tempo que eu me aproximo, ele me afasta. Eu não preciso estar com a pessoa. Eu só ligo e pronto. A gente não precisa ter o contato humano. Né? A internet faz isso. A internet tem coisas boas. Estamos aqui, a aula. E você. Você aí. Eu aqui. Né? Então, essa questão toda aí. Certo, gente. Certo, certo. Ele quer justamente isso. O Enem. Nessa nossa competência. Ou seja, neste nosso momento, que você perceba as diferenças na linguagem, as diferenças na vida, as diferenças sociais. E tudo isso acaba sendo expressado pelo quê, gente? Certo? Pela linguagem. Pelas linguagens. Eu posso expressar algo da mesma maneira através de um quadro, através de uma escultura, uma arquitetura, através de um poema, através de um romance, através de uma música. Tá certo? Isso através, é, 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 lá de, sei lá, de uma arte na areia. Eu posso expressar isso, né? Através de uma, a mesma coisa, através de uma peça publicitária, através de uma novela, através de um filme, através de uma peça de teatro. Tudo bem? Então, eu posso expressar tudo isso. A mesma coisa através de uma mostra. Mostra de cinema, de teatro, uma mostra, uma exposição. Né? Essa é a grande questão que a gente tem aqui, neste momento. Como a gente expressa algo? Às vezes, da mesma maneira. Ou, às vezes, eu expresso algo de maneiras diferentes por meios, por caminhos, certo? Por tecnologias, por linguagens, por códigos diferentes. Eu vou expressando a mesma coisa. Ou, senão, eu expresso coisas diferentes, certo? Numa mesma linguagem. Ou, coisas diferentes em linguagens absurdas e totalmente diferentes. Então, essa é, na verdade, a grande questão que a gente tem, neste momento, a ideia da gente se comunicar, da gente se informar. Por quê, gente? Porque a gente tem isso. E, já que a gente tem isso, né? Essa questão toda aí, da linguagem, a gente tem que se comunicar. Embora haja, né? Também, desavenças no entendimento de tudo isso. Aí, alguém que é de um vilarejo pequeno, no norte, no nordeste, né? Ele vai ter expressões locais que a gente nunca vai entender. A gente tem uma relação aqui que a gente não vai, que outros de fora acabam não entendendo. A gente tem relações no momento em que, no momento, a gente fala daquilo e aquilo acaba funcionando. As pessoas acabam entendendo. Depois de um tempo, aquilo deixa de ter importância e aí ele, certo? Quando eu digo aquilo, ele já não tem mais o mesmo impacto. Então, a gente acaba trabalhando com essa questão de hora, né? Essa questão também aí de momento. Essa é a relação que a gente acaba tendo com tudo, com as questões todas aí. De momento, do espaço, de onde a gente diz, de como a gente diz tudo isso, de quem diz tudo isso. Porque a gente sabe, na mídia, dependendo da pessoa que faz, que fala, que coloca algo para nós, essa questão é extremamente atual. Ou é uma questão, às vezes, que se torna universal. Algo que alguém fez, esse algo aí vai ser uma questão bem mais ampla. E o homem, a partir de agora, ele tem uma relação aí com aquilo de importância. Caso contrário, ele acaba não tendo aí. A gente vê muito isso, mas é no meio publicitário, no meio artístico, né? É no meio esportista, esportístico. Olha só, esportístico é fogo, né? No meio dos esportes aí. Como assim, no meio dos esportes? Porque essas pessoas são mais visíveis, são mais notórias. Logo quando fazem, falam, praticam algo, há uma linguagem, há uma ideia muito bem colocada, e isso acaba vindo aí para nós. No meio acadêmico também temos isso. Mas que muitas vezes acontece em menor grau, em função do menor grau de inserção, né? E de participação da população em tudo isso. Tudo bem, gente? Na linguagem, na comunicação, nos códigos, nas tecnologias, tá certo? Que a gente acaba tendo aqui. Então é preciso isso. A gente se comunicar, a gente se relacionar, né? A gente se transformar. E tudo isso vem pelas várias possibilidades. E são agora essas possibilidades que serão estudadas nessa nossa área de conhecimento aqui. Tudo bem, gente? Linguagens, códigos e suas tecnologias. Sejam bem-vindos. E a competência de número um. Obrigado, obrigado. Obrigado por assistir a mais uma aula. Obrigado por estar comigo novamente. Obrigado por tudo. E desculpa que eu falo muito e nada ao mesmo tempo. Mas sem dúvida, foi um prazer inenarrável estar com vocês. Grande beijo, grande abraço. Fiquem com os deuses. Isso é o que eu, Danã, espero e desejo a todos vocês. Tchau, tchau.